Em meio a mata fechada, sobre um galho de carobão, encontramos um animal solitário, conhecido como camaleão. Bicho mais curioso, usa sua língua para pegar comida, e de inseto em inseto, ele vai levando a vida. Opa! Se tem uma coisa que irrita este animal, é ver outro camaleão por perto. Isso não é um bom sinal. Quando inevitável acontece, ele logo muda de cor, não sei se por raiva, inveja ou até mesmo por pavor. Dizem que esta é a forma que ele se comunica. Mudando de cor é quando ele dá a dica. Aqui é meu território, diz um deles, antes que o outro diga. Mas camaleão é bicho bravo, não foge de uma briga. Um muda de cor, demonstrando indiferença. Outro, tenta fazer o mesmo, sem a mesma competência. Veja só que animal mais esperto. Já o outro, não faz nada certo. Olha só que cor mais viva e chamativa. Já esse aqui, não acerta uma tentativa. Minha nossa! Um gavião pegou o pobre azarado. Enquanto este daltônico, sem querer, estava camuflado. É, pessoal, acabamos de receber uma lição. Na floresta vive mais quem chama menos atenção. Nosso amiguinho aqui, de bobo, não tem nada. Pode não entender de cor, mas enfrenta qualquer parada. Não tem nada, não tem nada.